Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver a primeira questão do exame de suficiência da segunda prova de 2016 bacharel. Mas antes eu peço que vocês cliquem nesse botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube. Faça com mais de 45 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. E o melhor de tudo, aqui o conhecimento é grátis. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br Já são mais de 15 mil curtidas, falta somente a sua lá. E agora também presente no Instagram, arroba contabilidade tvi. Vamos ao que interessa que é responder a questão 1. Uma sociedade empresária no seu balanço patrimonial em 1 de 1 de 2015 possui dois terrenos, A e B. No valor contábil de R$ 38.400 e R$ 64.000 respectivamente. Em 31 de 12 de 2015, diante de um indicativo de perda, realizou testes de recuperabilidade que lhe proporcionaram as seguintes conclusões. Se o terreno A fosse vendido, obter-se-ia um valor líquido das despesas de venda de R$ 48.000 e, pelo uso, poderia gerar benefícios econômicos no valor de R$ 32.000. Se o terreno B fosse vendido, obter-se-ia um valor líquido das despesas de venda de R$ 57.600 e, pelo uso, poderia gerar benefícios econômicos no valor de R$ 51.200. O ativo imobilizado da sociedade empresária é composto apenas por essas duas unidades geradoras de caixa. Considerando-se os dados apresentados em NBCTG01, R3, para quem não sabe esse R3 que significa que a norma foi revisada três vezes já, né? Então, continuando aqui, redução ao valor recuperável de ativos. O valor contábil do ativo imobilizado a ser apresentado no balanço patrimonial em 31 de 12 de 2015 é D. Letra A fala R$ 83.200, B R$ 96.000, C R$ 102.400 e D R$ 105.600. Peço que vocês pausem o vídeo, eu tentei responder. Daqui a pouco eu estou de volta, a gente resolve ela aí juntos. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, para facilitar a resolução, eu coloquei aqui do lado esquerdo o denunciado e do lado direito a solução. Vamos lá. Primeiro passo aqui é você retirar as informações do denunciado, né? O ativo A, o nosso valor contábil dele é R$ 38.400, né? Então, eu copiei aqui, colei aqui, beleza? O nosso valor justo, o exercício nos fala que se esse ativo fosse vendido, obter sim o valor líquido das despesas de venda de R$ 48.000. Esse aqui é o nosso valor justo, R$ 48.000. E o exercício nos fala que pelo uso poderia gerar benefícios econômicos no valor de R$ 32.000. Então, esse aqui é o valor em uso, R$ 32.000. Então, eu apenas copiei as informações aqui, belezinha? Tranquilo? Vamos agora ver o ativo B. O ativo B, o valor contábil, o exercício nos fala que é R$ 64.000, né? Então, o valor contábil é R$ 64.000. E o exercício nos fala que se o terreno B fosse vendido, obter sim o valor líquido das despesas de venda de R$ 57.600. Esse aqui vai ser o nosso valor justo. E depois ele fala que pelo uso poderia gerar benefícios econômicos no valor de R$ 51.200. Esse aqui vai ser o nosso valor em uso. Daí então, o que a gente vai fazer? Bom, repare que no ativo A, o valor contábil é R$ 38.400. E o valor justo, no caso, que seria ali o nosso valor de venda, se caso ele fosse vendido, você venderia ele por R$ 48.000. Então, é um valor maior, se você vender hoje esse ativo A, ele é um valor maior do que o seu valor contábil. Como ele é um valor maior, a gente não vai fazer nada aqui. A gente não vai fazer teste de valor recuperável, essas coisas todas. Não vamos fazer isso. Então, isso aqui você ignora, a gente não vai usar, beleza? Agora, no ativo B, repara o seguinte. O valor contábil é R$ 64.000. Porém, o valor justo é menor. Ele é menor, R$ 57.600. Reparou que ele é menor? Então, esse aqui que é uma informação muito importante. Eu vou até marcar em vermelho isso aqui para vocês, para poder ficar mais claro aí na sua cabeça. Vou tentar explicar em outras palavras para ficar melhor. Quando o valor contábil é menor do que o valor justo, esse possível valor de venda, você não faz nada aqui. Agora, nesse caso do ativo B, o valor contábil é maior do que o valor justo. Significa que esse ativo está desvalorizado. Então, você tem uma perda de R$ 6.400. Porque faz o cálculo, R$ 64.000 do valor contábil. E se você vendesse ele, ele valeria menos que o valor contábil. Você venderia ele a R$ 57.600. Então, R$ 104.000 menos R$ 57.600, R$ 6.400 de perda. Caso você venda ele, você tem R$ 6.400 de perda. Então, essa informação é muito importante. Eu vou marcar aqui também de vermelho. Ou melhor, eu vou grifar aqui. R$ 6.400. Beleza. Daí, então, o exercício nos pergunta o seguinte. Considerando esses dados apresentados em NBCT G01, redução ao valor recuperável de ativos, o valor contábil do ativo imobilizado a ser apresentado no balanço patrimonial vai ser o quê? O valor contábil a ser apresentado, no caso, o ativo A, vai ser apresentado pelo mesmo valor de R$ 38.400. Não teve perda ali. Então, você vai marcar com o mesmo valor de R$ 38.400. Marquei aqui, R$ 38.400. Já o ativo B, ele vai ser marcado também pelo seu valor contábil de R$ 64.000. Então, vou colocar aqui R$ 64.000, tranquilo ali. Vai ser esse valor que a gente vai usar, os dois valores contábeis. Só que o ativo B teve uma perda de R$ 6.400, como a gente já viu ali, né? Então, você coloca a perda de R$ 6.400 aqui. Então, o total do imobilizado vai ser o seguinte. Vai ser a soma de R$ 38.400 do valor contábil do ativo A, mais o valor contábil do ativo B, R$ 64.000, menos a perda de R$ 6.400, dando um total do imobilizado de R$ 96.000, gabarito letra B de bola. Tranquilo aí? Fácil, né? Tranquilo e favorável. Bom, só uma observação aqui. No caso do ativo B, você reparou que o valor contábil era maior do que o valor possível de venda, do que o valor justo. No entanto, a gente poderia usar dois valores, né? O valor em uso ou o valor justo. E a gente vai trabalhar sempre com o maior, no caso. Por isso que a gente selecionou R$ 67.600. Essa é uma outra observação. Então, é muito simples, né? Resumindo tudo isso, como que seria no balanço patrimonial o valor contábil do ativo imobilizado? Seria o valor contábil do ativo imobilizado do ativo, R$ 38.400, mais o valor contábil de R$ 64.000 do ativo B, e menos a sua perda, né? Por causa que, no caso aqui, o valor contábil era maior do que o valor justo, né? Então, você teria uma perda caso vendesse. Daí, então, você coloca essa perda aí de R$ 6.400, vai chegar no total de imobilizado de R$ 96.000, gabarito letra B de bola, né? Se ainda assim ficou alguma dúvida, eu peço que vocês mandem no meu e-mail aí, ó, contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer em responder essas dúvidas. E continuem acompanhando os vídeos, compartilhem os vídeos nas redes sociais, vamos juntos divulgar o conhecimento contábil empresarial aí, nos quatro cantos do Brasil aí, pela internet, via YouTube, de maneira gratuita, e é assim que tem que ser. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Fui!